E já é outro dia aqui em Veneza. Amanheceu, hoje é nosso segundo e último dia, porque amanhã cedo estaremos pegando o trem para Roma a Bolonha. Isso aí. E hoje a gente vai andar meio sem rumo, sem destino aqui, andar pelas vielas, pelas... A gente já saiu ao contrário, geralmente a gente ia para o lado da antiga ponte. Aquela punha bonitinha. Aquela punha bonitinha. Aquela punha que é alta, tão bonita. E ao contrário, a gente passou a estação, já estamos vendo coisas novas, tem uma ponte ali... Uma ponte moderna. Super moderna, diferente. E é isso. Hoje é dia de andar sem rumo, sem perder. E comprar os imãs de geladeira. E comprar os imãs de Veneza. Sim. Vamos tentar achar a rua mais estreita do mundo. A rua mais estreita de Veneza e a menor rua do mundo, que é 53 cm de largura. A rua mais estreita do mundo. A rua está mais estreita. A rua mais estreita do mundo. A rua deve ter metade dessa, quase um metro. Então a rua não está que andasse para lá. A gente dá uma parada aqui, mas é bem legal pensar que... a gente está em venezuela totalmente bem lotada turística e a gente só começou a dar um pouco fora da parte turística é dali onde estava você já começa a se ver a gente não tem praticamente ninguém a gente não vê mais turistas só o pessoal local mesmo só falando italiano e a gente está só 500 metros da onde a gente estava antes e é bem legal isso é que você vê que aqui é a vida comum mesmo das pessoas que moram aqui nem tudo aqui é realmente turístico naquela movu que está bem legal a gente está vendo bastante coisa assim e aqui em veneza é um dos lugares mais turísticos do mundo então recebe muito turista recebe cerca de 50 mil turistas por dia então assim é um local muito lotado tanto que tem uma campanha né porque os moradores de veneza estão abandonando veneza tem medo que veneza acabe porque os moradores locais mesmo os italianos que vêm aqui cada vez mais estão indo embora abandonando veneza estão indo para outras cidades por causa da superlotação pequena mas recebe um alto número de turistas que a gente veio para a gente não tem ideia não tem como colocar aí para vocês onde a gente está que a gente não sabe mas aqui não vê ninguém praticamente uma calma as casinha muito fera muito antiga tudo bem diferente bem legal a nossa estratégia de andar a gente não tem de onde a gente está a andar sem rumo a gente não está utilizando o mapa a gente está utilizando só que é mais bonito a vão para ali a vão por aqui a gente vai continuar assim a gente vai continuar assim até a hora que a gente conseguir até a hora que a gente falou não vou voltar para o hotel aí a gente tem que usar o mapa é provavelmente já está bem no meio do nada é e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto